Queridos irmãos e irmãs, a vida das famílias e a educação dos adolescentes na grande cidade Exige uma atenção especial e nós não podemos enfrentá-la com leviandade Educar ou ser família numa cidade pequena não é como numa grande cidade A complexidade da grande cidade não admite sínteses redutoras Mas ao contrário estimula-nos ao modo de pensar diferenciado Pelo que cada bairro e zona encontra eco na igreja local, na paróquia E torna-se visível e palpável em cada uma das suas comunidades eclesiais Com o seu próprio modo de ser A uniformidade é um grande inimigo Nós vivemos as tensões da grande cidade A distância entre casa e trabalho Em certos casos, até duas horas para chegar A falta de vínculos familiares próximos Porque muitos tiveram que se transferir para encontrar trabalho Ou para poder pagar alocação Viver sempre contando até os centavos para chegar ao fim do mês Porque o ritmo de vida é por si só mais caro O tempo muitas vezes insuficiente para conhecer os vizinhos onde vivemos Ter que deixar em numerosos casos os filhos sozinhos Tudo isso é certamente um grande desafio E assim nós poderíamos ir em frente Enumerando uma grande quantidade de situações Que dizem respeito à vida das nossas famílias Por isso, nossa vida de fé Nossa reflexão e oração Estão marcadas concretamente Por todas estas situações reais Tem os rostos de nossas famílias E é dentro delas No contexto desta realidade Que somos chamados a formar as novas gerações Os nossos filhos Nesta obra devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo O grande iniciador e gerador de processos Nas nossas sociedades e situações É ele, o Espírito Santo O grande condutor das dinâmicas que transformam e salvam Com ele, não temos medo de caminhar pelos nossos bairros Pensando em como dar impulso a um acompanhamento Para os pais, para os jovens, para os adolescentes Outro aspecto importante A situação atual faz crescer gradualmente Na vida de todos nós De maneira especial Nas nossas famílias A experiência de nos sentirmos erradicados Isto é, sem raízes Ou seja, pessoas Ou seja, pessoas Famílias Que aos poucos perdem os seus vínculos Aquele tecido vital Tão importante Para nos sentirmos parte uns dos outros Partícipes com os outros de um projeto comum É a experiência de saber que pertencemos a outros No sentido mais nobre deste tema É importante ter em consideração este clima de perda das nossas raízes Porque passa gradualmente pelo nosso olhar E de modo especial pela vida também dos nossos filhos Uma família desenraizada É uma família sem história, sem memória Precisamente sem raízes E quando não existem raízes Qualquer vento acaba por te arrastar Por isso Uma das primeiras coisas Nas quais temos que pensar Como pais, como famílias, como pastores São os cenários nos quais devemos nos enraizar Onde gerar vínculos, encontrar raízes Onde fazer crescer aquela rede vital Que nos permita sentir-nos em casa Hoje parece que as redes sociais Nos oferecem este espaço de rede De conexão com outros E até os nossos filhos Os fazem sentir-se como parte de um grupo Mas o problema Que comportam Devido a sua própria virtualidade É que nos deixam como que no ar Numa sociedade líquida Numa sociedade volátil Não existe pior alienação para uma pessoa Do que sentir que não tem raízes Que não pertence a ninguém Este princípio é muito importante Para acompanhar Sobretudo quem está crescendo Os pré-adolescentes e os adolescentes Muitas vezes exigimos dos nossos filhos Uma formação excessiva Em determinados campos Que consideramos relevantes para o seu futuro Fazemos com que estudem muitas coisas Para que dê no máximo Mas não damos a mesma importância Ao fato que conheçam a sua terra As suas raízes Privámos-los do conhecimento Dos gênios E dos santos Que nos geraram Quanto é importante O diálogo entre gerações Entre as novas gerações E os avós Hoje a igreja celebra a festa De Santana e São Joaquim Os avós de Jesus Por isso pensar este diálogo É necessário que os jovens Ouçam os sonhos proféticos De seus pais Isso alimentará neles visões E fará deles sonhadores Capazes de enfrentar com audácia e coragem Os tempos vindouros Se quisermos que os nossos filhos Sejam formados e preparados Para o amanhã Não é só aprendendo as línguas As matérias várias É necessário que se conectem Que conheçam suas raízes Somente assim poderão voar alto Caso contrário Serão capturados pelas visões de outros A esse respeito O Papa Francisco diz Volto a falar deste assunto Talvez eu seja obcecado Mas os pais devem deixar espaço Os filhos Para que falem com os avós Muitas vezes o avô ou a avó Vive numa casa de repouso E não vão visitá-los Devem falar com eles Diz o Papa Até superar os pais Mas Aorrir das raízes dos avós Os avós tem esta qualidade Da transmissão da história Da fé Da pertença E diz o Papa Fazem-no com a sabedoria De quem está à porta Pronto para ir embora Como diz o profeta Joel Os vossos filhos e as vossas filhas Profetizarão Os vossos anciãos Terão sonhos Hoje não permitimos Que os avós sonhem Descartámos-los Diz o Papa Esta cultura Descarta os avós Porque eles não produzem Eis a cultura Do descartável Mas os avós Só podem sonhar Quando se encontram Com a nova vida Então sonham Falam Mas pensemos Em Simeão Pensemos Na profetisa Ana Pensemos Em Joaquim E Ana Os avós de Jesus Que bom Que bonito Ver os avós sonhar Mas os avós que sonham E conferem As crianças A pertença Da qual Eles têm necessidade Estes avós São uma benção Quanto é importante Fazer um exame De consciência Sobre isso Encontrar a história Concreta Nos avós E não os deixar De lado O Papa falando Dos avós Lembra que Quando Diz ele Quando era criança Uma Das Duas Avós dele Lhe ensinou Uma história Era uma vez Contou o Papa Numa família Um avô Viúvo Morava com a família Mas tinha envelhecido E quando comiam Caia-lhe Um pouco de sopa Ou a baba E sujava-se um pouco Então o pai Decidiu Fazer o comer Sozinho Numa cozinha Assim podemos Convidar amigos Dito feito Alguns dias Mais tarde Voltando Do trabalho Aquele pai Encontrou O filho dele O menino Que brincava Com um martelo Com pregos Com um pouco De madeira Mas O que fazes? Perguntou o pai E aquela criança Respondeu Uma mesa Uma mesa Por que? Disse o pai Uma mesa De jantar Mas por que? Para que Quando tu Envelheceres Tu possa comer Aí sozinho Disse aquele menino Aquele menino Tinha entendido Com intuição Onde estava Nas raízes Vejam Que intuição E que bonita História O Papa contou Hoje que é a festa De Santana e São Joaquim Nós devemos Reconhecer A importância Das pessoas Idosas E como elas Podem contribuir Para o desenvolvimento Das novas gerações Este encontro É certamente Explosivo Faz sonhar Os idosos Os avós E faz os jovens Aprender a sabedoria Deles Que Deus abençoe A todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém